Amor bandido! Mulher é presa! Ela foi presa em flagrante. O que é que ela fez? Ela tentou entrar... Oh, meu Deus, mais uma, né? Ela tentou entrar com dois aparelhos celulares. Os aparelhos celulares, Fábio Araújo, estavam escondidos. Aonde? A casa preta! Comigo. Estavam aonde? Na caixa preta! Na caixa preta! Fábio Araújo conta a história. Final de semana movimentado aqui na central de flagrantes do bairro do Farol. Deu a entrada por volta das 16 horas e 30 minutos a Naís e Silva de Lima, que veio lá do sistema prisional, conduzida pelos agentes aqui para a delegacia, onde vai ser autuada em flagrante. Por tentar, pelo menos, entrar com esses dois aparelhos telefônicos. Pois é, isso está se tornando corriqueiro. Geralmente, você já imagina o porquê. Tem sempre alguém lá dentro no sistema que pede drogas, pede aparelhos celulares, arma, carregadores, e, geralmente, as mulheres acabam cedendo. Não é isso? O seu marido está lá há quatro meses, por que motivo? Não quero falar não. Posse de arma, não é isso? É, eu não já falei. Tá bom, minha querida. Vamos manter a calma. Aí, ele pediu que você levasse esse telefone ou partiu de você? Não, ele não sabia, não. Você ia fazer uma surpresa para ele? Não era. Você tem dificuldade de se comunicar com ele lá no sistema? Não, toda semana eu vou visitar ele. Por que levar os telefones? O que é isso? O teu marido já foi preso quantas vezes? Sem não. Ele é seu marido? É. E você não sabe? Sem não. Não é a primeira vez que ele dá entrada por posse, não é? Já entrou outras vezes? Já. É isso que você quer para o teu futuro? Vale a pena esse amor bandido? Você já foi preso antes? Não. Você tem filho com ele? Eu acredito que você já assistiu o nosso programa, o Plantão Alagoas, e já cansou de ver mulheres na mesma situação que você, que introduz droga ou telefone no corpo e é descoberta na revista. Você já tinha conhecimento disso, não é? Não, há pouco tempo que eu visito ele. Certo. Você achou que ia passar pela revista tranquilo, que ninguém ia perceber nada no seu corpo? Foi. Foi. E agora você vem para a delegacia. Daqui você sabe para onde você vai, não é? Fica no módulo bem pertinho dele, lá no Santa Luzia, não é? Ó, você que está assistindo agora e geralmente fica zombando, achando que é fácil, que é moleza, faz a mesma coisa que a Anaísa e Silva de Lima. Você pega drogas, você coloca aparelho celular no corpo, esconde e tenta passá-la no sistema. Se você conseguir passar, você pode jogar na loteria, na mega-sena, que com certeza você vai ganhar muito dinheiro. Caso não, desista já agora, porque o seu final vai ser exatamente esse aqui. Tudo isso porque o marido está preso. O amor, o coração falou mais alto. Ela quis levar os aparelhos para se comunicar. E tendo em vista que toda semana ela faz uma visita íntima lá com o seu companheiro. Mas, por causa desses dois aparelhinhos escondidos no corpo, a Anaísa vai ficar agora atrás das grades. Se querendo.